Não me achava capaz nem de sonhar, meu único sonho era de um dia ir morar no Japão, algo me dizia que um dia isso aconteceria, e eu acreditava nisso com todas as minhas forças, minha alma sabia que eu ia sim morar no Japão, como? Eu juro que não sei, mas porém existia essa certeza dentro de mim, nunca me imaginei morando no Brasil, isso estava fora de questão, nunca me senti parte dele, era como se eu fosse uma japonesa vivendo em outro país, com a certeza que um dia voltaria para casa, No colégio em que estudava em Paraibuna, meus professores de educação física, a Milcar e Sônia, formaram um time de basquete, um dia eles me viram jogando na quadra e perceberam que eu tinha potencial, então me chamaram para fazer parte do time, fui aceita no time e ganhei um uniforme com o número 4, Eu era oficialmente jogadora número 4 do time, eu jogava bem e logo me destaquei, começamos a participar de campeonatos nas cidades vizinhas, fui às nuvens de tanta alegria que senti, todas as tardes eu treinava e logo me destacava entre as demais jogadoras, a Milcar e Sônia se tornaram como meus protetores por acreditarem em meu potencial, não deixando que me faltasse nada, Quando precisávamos viajar para participar de alguns torneios em outras cidades vizinhas, eram eles dois que pagavam minhas despesas, e nesse colégio estudavam meninas cujos pais possuíam algum recurso, Eu estava em uma época em que me sentia feliz, por fim eu dividia meu tempo com algo que gostava e adorava me sentir útil, e com isso nem percebi o tempo passar, mas a falta de dinheiro ainda representava um problema, Então chegou um ponto em que a Milca e Sônia já não podiam mais me ajudar, e para o meu desespero, tive que deixar a equipe de lado e ir cuidar da minha vida, eu seria mandada para estudar na cidade vizinha, São José dos Campos, em um outro ginásio, Teria que sair às 5 horas da manhã e voltar depois das 11 horas da noite, suportava aquelas idas a Paraibuna sem reclamar, pois era melhor do que morar com Dona Ivone, Acordava todos os dias bem cedo e só voltava tarde da noite, estava praticamente expulsa do colégio interno, ou pelo menos de continuar estudando lá com as demais internas, E assim fui estudar em um colégio de São José dos Campos, saia bem cedo de Paraibuna, pegava um ônibus e só voltava à noite, a irmã Osita deixava a portaria aberta para que eu pudesse entrar quando voltasse do colégio, O ônibus me pegava na rodoviária, na ida, e na volta me deixava lá também, certo dia, quando voltávamos pela estrada, em um determinado trecho, Encontramos uma Kombi que havia batido no fundo de um caminhão caçamba, o acidente havia acabado de acontecer e nosso ônibus parou para ver, Eu reparei que o motorista da Kombi ainda estava vivo e pedi ao motorista do ônibus para abrir a porta, para que nós pudéssemos prestar socorro, Notei que as pessoas só queriam ficar vendo aquela cena tão trágica, e não faziam nada para prestar qualquer tipo de ajuda, Pois então, desci do ônibus e fui direto até a Kombi, o motorista do caminhão queria tirar o veículo do lugar para dizer que não estava estacionado sem ter posto um aviso na estrada, Então, eu não deixei e falei, o senhor não se atreva a mexer neste caminhão, o senhor foi um irresponsável, parando em uma curva sem ter colocado qualquer sinalização, Ele não respondeu nada e não retirou o caminhão do lugar, uma enfermeira que estava em nosso ônibus havia descido para ajudar, Então, fomos ver como estava o motorista da Kombi, ele ainda respirava e gemia bastante, mas com a ajuda da enfermeira, nós o tiramos de dentro do veículo, Um carro que passava pelo local, parou e pedimos ao motorista que levasse o pobre homem para um hospital, O coitado estava todo ensanguentado, assim como o meu avental do ginásio também estava cheio de sangue, Esse motorista ajudou a colocar o pobre homem no banco, no banco de trás do carro, E saiu pisando fundo para levar o pobre homem ao hospital, contudo ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, No dia seguinte, a cidade de Paraibuna comentava sobre minha atitude, fazendo-me elogios, Todos que me encontravam faziam questão de me cumprimentar, Eu fiz o que achei certo fazer, em um momento trágico como aquele,